Me aponta um moleque do time dos caras lá, um moleque! Só me aponta um, por favor! Um moleque aponta lá! Seu bando de bosta! Cês tão cagando na casa pro time desse aí, ó! Vai pra puta que é o pariu todo mundo aí! Tá certo? Vá se foder! Eu não vou ficar de palhaço pra ninguém aqui não! Tá certo? Vai tomar no cu! Qual a dificuldade que tá pro gol? Entrou sem tesão, cê é moleque! Tem que entrar no tesão, caralho! Ei! Levanta a cabeça, cê é moleque! Cê tem que definir o jogo, cacete! Porra! Que bola murcha o caralho! Bola murcha é você aí que tá vindo! Você é a minha esquerda, tá fugindo do combate! Vai tomar no... Olha pra mim, caralho! A bola tá chegando, você tá fugindo dela! Qual que é? Vai ficar que nem palhaço aqui? Que que tá acontecendo? Qual que é o problema da bola? Qual que é o problema da bola? Me fala! Alguém fala pra mim, tem que falar pra mim que é o problema da bola? Seus bando de frouxo do caralho! É palhaço que tá tomando conta aqui? Se não tá com pau do mundo, não vem jogar bola! Quem não tiver que pensar, pode ir embora! Joga com oito aqui! Vai tomar no cu! Não vou tomar conta de moleque, não! Vou tomar conta de time de homem! Se não tiver um homem aqui, pode ir embora! Essa porra aqui! Não vou ser palhaço de ninguém! Cês não tão com o tesão de jogar bola! Seus frouxos! Prova pra mim o contrário! É dois, três! Cara! Cinco de dança, bosta! Vai jogar com oito! Vai tomar no cu! O campo, deixa a bola, deixa falar que a bola tá ruim! Não acerta, eu passo! Você vai fazer um combate! Joga a bola pro gol! Tá com medo de chutar pro gol! Não tem confiança! Entrou sem tesão! Vai se foder! Vai se foder vocês, cara! Que porra é essa? Cê quer falar que quer jogar bola ainda? Quer vergonha na cara falar que cê quer jogar bola, cara! Que bola que cês quer jogar? Qual é a porra da bola? Me fala! Alguém é homem de falar que bola que...